Chama, chama no piseiro, desejo sem limite, é assim ó Eu não suporto mais a sua indecisão, você não me assume nem abre mão Decido de uma vez onde quer seguir, ou você me assume ou me deixa aqui Não quero mais viver essa incertezas, todas as cartas sobre a mesa Decida o jogo agora, não quero mais viver esse teatro Eu me assume de verdade, ou acaba tudo agora Decida, decida nossas vidas, chegar de tanta briga, de tanta confusão Me assume, se me ama de verdade, a nossa felicidade agora está em suas mãos Decida, decida nossas vidas, chegar de tanta briga, de tanta confusão Me assume, se me ama de verdade, a nossa felicidade agora está em suas mãos Eu não suporto mais a sua indecisão, você não me assume nem abre mão Decido de uma vez onde quer seguir, ou você me assume ou me deixa aqui Não quero mais viver essa incertezas, todas as cartas sobre a mesa Decida o jogo agora, não quero mais viver esse teatro Decida, decida nossas vidas, chegar de tanta briga, de tanta confusão Decida, decida nossas vidas, chegar de tanta briga, de tanta confusão Me assume, se me ama de verdade, a nossa felicidade agora está em suas mãos Decida, decida nossas vidas, decida nossas vidas, chegar de tanta briga, de tanta confusão Me assume, se me ama de verdade, a nossa felicidade agora está em suas mãos A nossa felicidade agora está em suas mãos Vamos balançar aí A nossa felicidade agora está em suas mãos A nossa felicidade agora está em suas mãos A nossa felicidade agora está em suas mãos